Olá, irmãos e irmãs em Cristo, amigos na fé, estamos no quadro Mistério Celebrado com tema Símbolo e Sinais na Liturgia. Símbolo e Sinais estão no coração da liturgia, sem eles não é possível celebrar. Hoje em dia há uma redescoberta do valor dos símbolos e uma busca no aprofundamento de qual é o seu sentido na celebração. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolo. Segundo a pedagogia divina, tem uma significação enraizada na obra da criação e na cultura humana. Determina-se na antiga aliança e prevalece na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Ele que é a nova e eterna aliança. O significado da palavra símbolo vem do grego símbolo, do verbo símbolo, que significa juntar, juntar, conectar, confrontar. Meu irmão e minha irmã em Cristo, os sinais e os símbolos estão presentes na vida humana, porque o homem, ele é um ser corporal e um ser espiritual. Por isso, o homem precisa de símbolos materiais para se relacionar com seu semelhante, para conversar, para se entenderem, para que haja uma linguagem compreensível. Assim, também é o homem com seu relacionamento com Deus. Através de sinais, de símbolos, a uma oportunidade de uma linguagem mais próxima do ser criador com a sua criatura. Deus fala ao seu criador de forma visível. O cosmo, material que se apresenta, que se revela através do ar, da luz, a noite, a noite, o dia, a árvore que é com seus frutos, com suas flores. Toda a beleza do universo é um símbolo de Deus dizendo ao homem, eu te amo. Você é importante. Eu quero que você faça parte da história, do plano que eu criei com o objetivo de te salvar. Por isso, os símbolos e os sinais são fundamentais na liturgia. Porque os sons, os instrumentos, as nossas vozes, tudo isso fala na liturgia que se transforma em uma compreensão que possamos ser capazes de rezar. Vendo, visualizando esses símbolos que vai atingir, vai nos fazer bem todo o nosso ser. As nossas emoções, as nossas alegrias. Por isso, meu irmão e minha irmã em Cristo, amigos na fé, é importante termos conhecimento de causa do que é o símbolo, do que é o sinal. Símbolo e sinal tem diferença? Será que tem? Será que símbolo e sinal indicam o mesmo caminho? Veremos daqui a pouco que vamos nos aprofundando e chegando a esse ponto, de entendermos o que é realmente o símbolo, como ele funciona, o que é realmente o sinal, como ele funciona. O símbolo é a representação de algo que está secreto e vai tornar-se manifestado. Podemos chamar até de epifania, o símbolo é uma epifania, é uma manifestação, uma manifestação do mistério a ser celebrado. O sinal, os sinais indicam a grandeza e a singileza do mistério celebrado. Eu posso agora utilizar aqui uma dinâmica para que a gente compreenda melhor o significado do símbolo, o significado do sinal. Podemos aqui ver este vaso e comparar ele com uma casa. Uma casa que está vazia, mas que aguarda a chegada de alguém, de um visitante. E eu escolhi a flor, a flor como também uma das criaturas do nosso bom Deus, que manifesta alegria, felicidade, que com os espinhos manifesta também a dor, as dificuldades. Então, o vaso que simboliza a casa vazia e está esperando a flor para se tornar mais alegre, aí quando eu coloco a flor, se torna esse símbolo, esse vaso que é o símbolo da casa vazia. A flor é o sinal da manifestação, da alegria que a casa recebeu ao encontrar a beleza da flor. Então, o símbolo que é algo a ser construído, que não está pronto, e o sinal, algo que vai indicar uma nova realidade, que tem um sentido e um significado na ação. Podemos lembrar também de uma xícara. A xícara é um símbolo também que não está pronto do que ele pode ser servido. Podemos servir em uma xícara um chá, um cafezinho. O sinal é o chá, é o café. Por quê? Porque a gente sente o cheiro, o gosto. E é um sinal que indica hospitalidade, amizade. Quando a gente recebe uma visita em casa e a gente oferece logo um cafezinho, quebra o gelo, não é verdade? As pessoas se sentem acolhidas. Olha, acolhido, olha, me ofereceu um cafezinho, está querendo puxar assunto comigo, fazer sala comigo. E daí pode nascer uma amizade que é fruto da hospitalidade, da acolhida. Então, símbolo é aquilo que se vai construir para compreender o que, através de um sinal, ele vai ser revelado, vai ser manifestado. Vamos lembrar agora de alguns símbolos que trazem a nossa liturgia como sinal permanente da aliança de Deus para a humanidade. E um dos símbolos que se torna um sinal visível e sensível é a água. A água que, desde o início da criação, se fez presente, quando o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. É o sentido maior da água na Bíblia. Podemos lembrar do dilúvio, que tem uma importância nessa aliança, que se tornou um sinal de libertação, de salvação. Podemos lembrar da travessia do Mar Vermelho, que Moisés, com o povo que vivia na escravidão, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. As águas se abriu para que o povo atravessasse a pé enxuto e alcançasse do outro lado da margem a libertação. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É bom também lembrarmos que a água é sinal de morte. Sim, sinal de morte. Por quê? Porque quando nós fomos batizados e quando levamos alguém para ser batizado, a pia batismal é o símbolo e a água, após a bênção, se torna um sinal de salvação. Antes da bênção é apenas uma água, depois da bênção, do sinal, das palavras que mostra que Deus está presente por meio daquele sinal, aí a água é esse símbolo que traz a vida. Então, quando acontece o sacramento do batismo, a descida na água, que chama-se emersão, ali todo o pecado do homem é afogado, é apagado. Quando ele sai da pia, chamamos de imersão, ele está livre, é um novo homem. Quando a água é abençoada, na celebração litúrgica, eucarística, na celebração da vigília pascal, a água é abençoada, e daí ela vai ser aspergida no seu povo, na comunidade celebrante, e vai se tornar um símbolo de pureza, de leveza, de renovação. Podemos também lembrar da água no vinho, no momento da consagração na Eucaristia. O vinho na água significa o divino no humano. Lembram, meus irmãos, quando o sacerdote coloca um pouco da água no vinho, é o divino que está se envolvendo no humano. Por que no humano? Porque o vinho é fruto do trabalho do homem. Isso é bonito demais. Isso é forte, isso dá vontade de viver a liturgia, porque a liturgia é fantástica. A liturgia é Jesus Cristo. Podemos também lembrar do símbolo da cruz. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, ela era um sinal de condenação. Só morria na cruz os criminosos, os que não tinham valor naquela época. Mas quando Jesus morreu na cruz, e morreu de braços abertos, a cruz foi transformada em um grande valor, que é o sinal do cristão. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, o símbolo e os sinais são fundamentais na celebração de toda a liturgia da igreja. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, amigos na fé, a cruz é fundamental em nossa vida. Por isso, é importante, em todas as nossas atividades religiosas e também pessoais, na nossa igreja doméstica, na nossa família, antes de qualquer atividade, nós contemplarmos e saudarmos a Santíssima Trindade, no gesto do sinal da cruz. Quando eu digo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou fazendo um sinal no meu corpo, esse sinal que eu recebi no dia do meu batismo, porque eu fui batizada com a fórmula Isabel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a matéria que foi usada, que é um símbolo, é a água. Outro símbolo importante, fundamental, na liturgia da igreja, é o altar. O altar é o lugar mais importante dentro da igreja. Quando a gente chega na igreja, a gente encontra o Santíssimo Sacramento, que devemos adorar, se dispor já, se dispor, amar, orar e adorar. O altar é o centro. O altar é o símbolo mais importante, porque é a mesa do sacrifício. É ali que acontece a atualização do mistério da salvação, a paixão, a morte e ressurreição de Jesus. O ambão é outro símbolo que se torna um sinal no momento em que o leitor vai até ele e proclama a Sagrada Escritura, e proclama as palavras do Senhor. Outro símbolo que se torna um sinal visível, sensível e eficaz é a Cátedra, aquela cadeira da presidência que é encontrada na diocese, na catedral, onde o bispo é quem realmente deve estar sentado para presidir a celebração. Mas nas paróquias, nas comunidades, também existe a cadeira da presidência, onde quem está presidindo a celebração, seja a Eucaristia, que é o sacerdote que preside, o diácono preside a celebração da palavra, um leigo dirige a celebração da palavra, mas existe a cadeira da presidência, daquele que está presidindo, e então são três símbolos importantes e que um dá sentido ao outro, da segurança, o altar, o ambão e a cátada. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, é bonito demais a liturgia, os símbolos enriquecem, enobrecem. E as cinzas? Outro símbolo importante na nossa história de fé cristã. Anualmente, nós temos uma celebração que inicia o ciclo pascal, que inicia a quaresma na quarta-feira de cinzas, quando no rito da distribuição da cinza é colocado em nossa cabeça a cinza em forma de cruz para simbolizar que somos pó. Como dizia o teólogo Romano Guardini, que tudo se torna pó em nós, toda a nossa casa. Eu achei interessante isso, meu irmão e minha irmã em Cristo. Ele disse que tudo em nós se torna pó. A casa, os móveis, o nosso dinheiro, o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente fala. A nossa família, tudo se torna pó. Então, isso mostra que nós somos frágeis, cheios de limitações e precisamos compreender tudo o que realizamos, que vivemos na liturgia por meio dos símbolos e sinais. E aí, naturalmente, eu vou ter mais amor e vontade de conhecer melhor a liturgia de Jesus Cristo. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Além desses símbolos que falamos hoje, agora, nós temos o símbolo do Pelicano que falamos no quarto vídeo do quadro Mistério Celebrado. Você já assistiu? Se não assistiu, assista. Vai ajudar a você compreender a sequência e a importância do símbolo e dos sinais na liturgia para melhor celebrarmos o mistério da salvação. Portanto, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu joinha, deixe seu comentário, sua sugestão, compartilhe com sua família abençoada, com seus amigos e amigas na fé. Também com as pessoas que você tiver a oportunidade de encontrar, dialogar, comentar sobre o objetivo deste canal, que é evangelizar, levando Jesus Cristo nos quatro cantos do mundo. Meu irmão e minha irmã em Cristo, amigos na fé, até breve, se assim Deus nos permitir. Obrigado. 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 Obrigado.